Ele é baseado numa série de livros da Charlene Harris, que é autora de True Blood, mas Midnight Texas não é True Blood. E aí, seres cinemáticos e videáticos deste cinema e vídeo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre seriado, a nova aposta da NBC, Midnight Texas. O vampiro é uma palavra para isso. Normalmente eu sou o freak no quarto. Você conhece seus vizinhos? Joe, ele assiste sobre todo mundo. O Rev, eu ainda não o encontro. Eu sei que o Fiji é mais do que apenas uma garota de católica. E aí, tem a Olivia. Ela tem mais segredos do que qualquer um. Aí, galera, pra quem vai assistir a série e estiver esperando aí a série da HBO, a True Blood, que foi super conceituada naquela época, pode sentar aí e esperar. Ah, porque não vai acontecer. True Blood foi uma série de grande conceito na época da HBO, pós Sex and the City, que foi uma das grandes séries da HBO, que terminou em 2008, 2004. True Blood começou em 2008 e aí ela seguiu até 2014. Teve uma fase de transição aí, que era a principal série da HBO e teve a fase de transição entre 2011 e 2014. 2011, quando começou Game of Thrones. Foi um pouco rápido, né? Então, mas olha só, a atual série, a True Blood, ela era baseada numa série de livros da Charlene Harris e Midnight Texas também é baseada numa série de livros da Charlene Harris. A Charlene Harris é uma autora que escreve bastante sobre esse conceito, esse universo de monstros. Então, quase todos os livros dela vão falar sobre vampiros, sobre fantasmas, sobre coisas sobrenaturais, lobisomens, enfim, coisas sobrenaturais. Só que ela faz uma pegada mais política, né? Em True Blood ela falava de vampiros que viviam uma época que existia aquele preconceito contra os vampiros. Então, sabia-se da existência dos vampiros e existia-se o preconceito. A Midnight Texas, ele também vai mais ou menos por essa pegada. O livro, tá? O livro. Ele segue no sentido de que existe uma cidade que é a chamada Midnight no estado do Texas, por isso o nome do livro. E essa cidade, ela é meio que um paraíso, paraíso, entre aspas, para esses seres sobrenaturais. Vampiros, bruxas, lobisomens, anjos, enfim, o que você imaginar que existe de sobrenatural, de fantasioso, tá? Não fantasioso Senhor dos Anéis, tá? Fantasioso nesse mundo obscuro de monstros e tudo mais. Eles habitam nessa cidade. É uma cidade que, na verdade, o mundo inteiro meio que deixa ela... Não é sitiada fisicamente, mas ela existe em uma comunidade fechada e que eles mesmos se protegem. Essa é a história do livro. A série. A série, ela vai seguir o Manfred, que é vivido pelo François Arnault, que é um cara que tem uma conexão com o mundo espírita, o mundo dos espíritos, o sobrenatural, e inclusive ele faz aquelas sessões, né? Que as pessoas pagam para conversar com pessoas do outro mundo e tal. E aí ele quer fugir de alguém que a série não explica, mas alguém que ele deve dever dinheiro. Deve dever, ótimo. Deve dinheiro. Então, ele vai para essa cidade seguindo um conselho da avó, tá? Então, a avó, que também é morta, aparece para ele e diz Olha, meu filho, vá lá para Midnight Texas que vai ficar super seguro para você. Bom, a verdade é que ele chega lá e não é super seguro, né? A série, na verdade, ela vai jogar várias informações ao mesmo tempo. Você vai receber várias informações do que pode vir a acontecer. São cenas curtinhas, inclusive, que às vezes chega até a cansar um pouco. Mas a série não chega a ser ruim, tá? Se você for pensar, se você gosta, por exemplo, de séries como Supernatural, muito provavelmente você vai gostar de Midnight Texas, porque ela vai pegar, vai seguir essa pegada. Ela vai ter um mistério ao longo, que é isso que surge no primeiro episódio, não vou falar que mistério é esse. E aí, o cara que veio de fora, o forasteiro, vai acabar, que é o François Arnaud, né? O Manfred, ele vai acabar sendo aceito pela cidade. E aí, a proteção, os famosos freaks que vivem na cidade, eles vão se proteger. A série, na verdade, ela vai juntar bastante elementos. Por exemplo, eu que assisti algumas séries ligadas ao Sobrenatural, eu percebi muitos detalhes. Ela vai misturar um pouco de Medium com a Patrícia Arquete, que era uma série que já foi cancelada. Teve sete temporadas muito boas, por sinal. Infelizmente, a gente não teve o lançamento em box aqui no Brasil. Por favor, se estiverem escutando você, que é responsável por criar esses boxes de séries, coloque, lance Medium, pelo amor de Deus. Medium é uma série muito boa, finalizou muito bem. Vai juntar um pouco de Ghost Whisper. Nem todo mundo gosta de Ghost Whisper com a Jennifer Love Hewitt. Supernatural em si. Então, vai dar essa pegada aí pra criar essa série baseada na Charlene Harris, no livro da Charlene Harris. A crítica não tá caindo muito bem em cima lá nos Estados Unidos. Ela não foi tão bem aceita, porque todo mundo esperava o quê? Esperava uma adaptação mais próxima de True Bloods, que é uma série mais dark, uma série mais séria. E a pegada do Midnight Texas não vai ser bem essa série mais sombria, tá? Mas, é como eu falei, se você gosta de Supernatural, com certeza vai ser uma aposta. Esperar aí, ver se a série vai chegar aqui no Brasil. Provavelmente deve chegar. Até o momento, ela já tem confirmado 10 episódios. Não sei se é uma série que vai ter apenas 10 episódios na primeira temporada e pagar pra ver aí se vão renovar. Ou se ela vai ganhar novos episódios, porque normalmente são 13 episódios. A gente vai esperar aí pra ver e novidades a gente vai divulgando aqui mesmo nos comentários. Atenção, se você ainda não é inscrito no nosso canal, botãozinho aqui embaixo, aperta aí no inscrever-se, recebe no seu e-mail, assina a sinetinha, tá? Aciona a sinetinha, né? Lógico. Senão você não vai receber as informações. Mas se você acionar, vai receber em casa, no seu e-mail, nas notificações do seu celular, tudo que a gente produzir aqui. E o que a gente quer é conversar com você. Por isso, comenta aí embaixo, fala um pouco do que você achou aí da ideia da série, o que você espera, se tá esperando que ela estreie no Brasil. Se você, por acaso, já assistiu, o que você achou, comenta com a gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!